Amigos da TV do Povo, mais uma vez, pra mim é uma honra ter você do outro lado da telinha, aí no smartphone, no tablet, notebook, computador, não importa o meio de comunicação que você esteja assistindo aos nossos vídeos. Muito obrigado! Eu peço você que inscreva-se aqui no nosso canal, aqui embaixo, você inscreva-se no youtube.com.br tv do povo, você dê um joinha nesse vídeo, a gente faz cobertura de eventos, feiras, festas, cavalgadas, peões de rodeio, festa de rodeio, etc. Tanto de evento secular quanto de evento gospel. E o evento agora que eu vou apresentar ocorreu entre os dias 3 ao dia 8 de junho. É o quinto aniversário, ou foi o quinto aniversário da Igreja Evangélica Congregacional do meu amigo do peito, pastor Sebastião, sua esposa e sua filha, e seus membros que fazem parte dessa igreja. Nós estivemos ali e fizemos alguma coisa pra você. Eu gostaria que você pudesse nos dar a honra da sua audiência assistindo agora comigo aqui. Ao final, eu quero que você comente, que você compartilhe, e não esqueça de dar o seu joinha nesse vídeo, para que o nosso trabalho cresça, você precisa fazer isso. Tá bom? Ao final do vídeo eu volto pra gente bater mais um papo de novo. Obrigado a você! Vamos assistir? Vamos embora comigo, gente! O nome do Senhor é o que prevaleceu, a paz dos filmãos a igreja se ofereceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar, a paz é muito forte, nada muito de amor. Amém. 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 Aí repete mais uma vez. Amém. 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 A vitória vem, queridos. A vitória vem. O meu Deus até o fim. Amém. Pois puder-te é o Senhor fiel a mim. Jogue as suas mãos para os céus e adore, adore, adore. Cante-a. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. oi! É vida que eu não mereço. Então, ganha a têncipação de namazô, filha o namazô. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim A conta que você está passando não é Tua É de Deus, Deus está ensino fiel em nossas vidas Fiel, fiel a mim Só quem crê que Deus é fiel a mim Amém? Deus sabe de tudo e Ele também sabe Amém? Então eu quero convidar o irmão Pode-se meia que não altem Que a pessoa se siga no altar E que os pastores aqui o abracem E que olhem por Ele Agradecendo a Deus pela vida dele Pastor Giovanni De volta Depois de você ter assistido aí Ao quinto aniversário Os melhores momentos Do quinto aniversário da Igreja Evangélica Congregacional Eu quero que você inscreva-se aqui no nosso canal Youtube.com.br Que você dê o seu like Joinha, gostei, favorite esse vídeo Comente aqui embaixo E também você Siga-nos no Twitter e no Instagram É muito fácil o endereço É arroba ATV do Povo Eu quero que você também Acesse a gente no LinkedIn.com Digite lá ATV do Povo E não esqueça de dar uma passada no nosso site Está tudo separado as entrevistas Com mais 40 artistas que já fizemos Está tudo separado no www.atvdopovo.wmx.net.br Muito obrigado por sua audiência Muito obrigado mesmo Você quer convidar a TV do Povo Para fazer a cobertura do seu evento Da sua igreja Você é pastor Mande um e-mail para nós ATV do Povo Arroba gmail.com Ou mande um WhatsApp O DDD do WhatsApp não é de Minas É DDD69 E o número é 984472884 Tá bom pessoal? A TV do Povo A gente se encontra aqui Eu amo vocês